Olá pessoas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje vim trazer a customização dessa linda blusa para vocês arrasarem. A lista de todos os materiais que eu utilizei para fazer essa customização vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo junto com o link da minha página do facebook que você encontrará o novo. Se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica também no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Compartilha com suas amigas eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo que você quer ver nos próximos vídeos. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Para fazer o risco do desenho, peguei um papel manteiga, coloquei sobre a estampa e delimitei onde eu quero bordar. Fiz o corte no molde, contornei com a caneta em gel na cor prata. Já tem um vídeo aqui aqui no canal com tudo bem explicadinho sobre risco, vou deixar o card aqui em cima. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Coloque a agulha em qualquer lugar do tecido e suba no risco. Coloquei a linha na agulha. Dê um pequeno ponto e gire com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxe. Dê um pequeno ponto pro começo do bordado. Esse nó já podemos cortar. Vamos dar um pequeno ponto que tenha mais ou menos o espaço entre o furo e a borda. Depois, vamos dar um ponto que tenha mais ou menos o espaço entre um furo e outro. E, mais uma vez, um pequeno pontinho. Vejam. Pegue um chatom de cima para baixo, do lado direito para o lado avesso. Vou dar um pequeno ponto que tenha mais ou menos a distância entre o furo e a borda. E jogar a agulha pra frente, deixando um espaço que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro. Puxo. A pedraria já se encaixa no local. Agora, passe a agulha de baixo para cima, no próximo furo. Puxe. Puxo. Insira a agulha bem rente ao chatom. E dê um pequeno ponto que vai ser o espaço entre uma pedraria e outra. Puxe e ela já se encaixa no local. Pegue o chatom do lado direito para o lado avesso. Dê um pequeno ponto que tenha o tamanho entre o furo e a borda. E dê um espaço que corresponda mais ou menos ao tamanho de um furo e outro da pedraria. E puxo. A pedraria já se encaixa no local. Agora, passe a agulha de baixo para cima, no próximo furo. Entre. Bem rente a pedraria. E dê um pequeno ponto com um pequeno espaço. Esse é o espaço que ficará entre uma pedraria e outra. E aí E aí E aí Vá contornando o desenho e depois coloque quantas voltas quiser. Aqui eu intercalei a pedraria chumbo com a prata e com a preta. Todas são aplicadas da mesma forma. Eu risquei apenas o risco de fora. O restante eu fui aplicando as pedrarias rente ao primeiro risco. Mas se desejar, você pode fazer os próximos riscos da mesma maneira com a caneta em gel na cor prata. Tem um chatom que tem uma maneira diferente de se aplicar, que é o chatom navete. Aqui no canal já tem um vídeo em que eu mostro como aplicá-lo. Vou deixar aqui no card pra vocês olharem. E na blusa você faça quantas voltas você desejar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.